Fala galera, beleza? Aqui é o miserável e bom estamos aqui para mais um vídeo, galera. Finalmente eu voltei, galera, que foi uma bomba, eu tava com alguns probleminhas aí e não tava dando pra gravar e até porque eu tava desanimado um pouco pro canal, né? Mas, enfim, galera, vou voltar, vou voltar tentando postar pelo menos 3 vídeos por semana. Nessa semana aqui eu acho que só vai sair esse daqui e mais outro, sei lá, aí na próxima semana eu tento pôr 4 ou 5 vezes por dia. Por dia não, por semana, beleza? É nóis, galera. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? É um vídeo bem rápido, mais explicativo porque eu tava fora, né? E eu queria dizer a vocês que eu vou voltar, vou tentar melhorar o conteúdo, tipo, editar essas coisas e... É isso aí, galera. Ó, primeiro, é... Não me entendidem tanto assim que eu prometo as coisas e eu não compro. É porque tá difícil, galera. Tá tenso, tudo dá errado. É isso, é assim mesmo. Pro vídeo não ficar com pouco conteúdo, eu trouxe um plano aqui pra vocês, galera. Só que não é no mercado, né? Eu trouxe um plano aqui pra vocês. Porra, mano. Eu trouxe um plano aqui pra vocês, né? Vou pelo menos abrir esse plano aqui, galera. Com vocês, que é certeza de um Elite. Antes da gente abrir, vamos ver quais jogadores que podem vir e quais jogadores eu quero. Da... Que venha nesse pack. Aqui dá pra ver, né? É, aqui dá pra ver. Ó, pelo lado do Atlético de Madrid eu já ganhei esse daqui porque eu fiz alguma vez, né? Eu quero que venha o Black. O Black é bom pra caramba. O Correa eu não uso o PD. O Hernandes é um... Usável, saca? Mas, enfim. Seria pra eu vender o Company, no caso, se ele fosse rápido. Não sei se ele é rápido. Ó, daqui. Mário Gaspar é o principal. Não quero porque, tipo... Além dele ser inegociável, eu não tenho... Eu não... Não tenho, não. Eu não uso essa formação, essa posição. Caramba. Soriano. Não. Que eu já tenho o Me. Samu Castilejo. Não. E eu tenho o MD, que é o Mata. É bem melhor do que ele. E o Djalme Costa. Que pode vir também, porque eu tô precisando de ele. Tá um ouro lá. Então, vamos lá, galera. O que é que eu quero que venha? Djalme Costa. Ou o Black. Ou o Hernandes. Pronto. Qualquer um desses três, né? Qualquer um desses três tá bom. Ó, galera. Eu vou mostrar o time aqui antes pra vocês. Isso é o evento de Pásco, né? Eu tô usando as armas secretas aqui pra melhorar. Dar burro nos status, né? Mas eu tô com o Hazard aqui do level 4, que é o 93. Só que com as... Armas secretas ele vai tirar o 95, né? Tô com o Djamis Rodrigues ainda. Não mudei aquela formação. É a mesma. Eu peguei o Brahim. Tô com o Djarra da torcida. Eu fiz o Dany Seba de 93. O Juan Mata eu tenho o 91. Que é o da liga, né? Eu ainda tô na liga. O Hector é o LE que eu falei pra vocês que é ruim. O Company eu consegui primeiro no pack do Master City. É de heróis. Quando o Nath é aquele herói, heróisica, sabe? O Nath Fernandes eu consegui no pack do Real Madrid. E é muito bom ele. Tá? Quem quiser tentar fazer aí. O... O Coleman. Melhor contratação da temporada. É muito bom ele. Não tenho nada que reclamar. Ele é muito bom mesmo. Ele valeu muito a pena fazer. E eu tinha o Horn aqui. O Horn 92. Só que eu vendi pra tentar fazer o Courtois 94. Só que... Não consegui, galera. É a vida. É assim mesmo, né? Beleza. Então vamos lá fazer o... Abrir o pack. Aí eu tenho também o Meia aqui, ó, galera. Rafinha. Que eu fiz no pack do Barcelona. Eu não uso o Meia, então tudo faz. Pra mim ele só tá aí como algo secreto. Bom, vamos abrir agora o pack, galera. Vamos ver o que vem. Por favor, tem coisa boa aí. 3, 2, 1. E... Eu tô zoando. O Black! Boa, mano! Aí sim, velho. Boa, mano. Era o que a gente queria, galera. Veio o Black. Beleza. Aí sim. Pelo menos eu vou dar uma melhorada aqui, não. Só que o Black não é um jogueiro, né? Pelo amor de Deus. Nossa, os reflexos do Black são uma merda, hein, mano. Mas ele gring em tudo, velho. Vai pra 90? Vai pra 90. 88 só, mano. Reflexo dele é uma bosta. O que que é isso? Hum, que reflexo ruim, mano. O ataque foi, velho. Ah, mano. Vamos deixar o Black, vai, galera. Ele parece ser bonzinho. Ele tem um bom posicionamento. Elasticidade também. Ele tem uma boa elasticidade. E o Curto A só ganha nos reflexos, né? Só ganha nisso pra ele, mano. Só o reflexo. Curto A não. É realmente muito bom ele. Realmente é muito bom esse menino. O Black. Beleza. Vamos ficar com ele no go então. Pronto, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, galera. Que ajuda muito. Beleza? E é nóis, galera. E... Fica ligado aí no canal. Se inscreve. Ativa o sininho. Eu mando vídeo pros seus amigos aí. Pra o canal crescer cada vez mais. E eu tô postando mais vídeos pra vocês, beleza? Eu tenho projetos aí pro canal, galera. Só que eu não vou falar nela não. Pra vocês não ficarem me cobrando, tá ligado? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fica a mesma coisa, né? Deixa o like. E é nóis, né? Valeu. Falou. E, ah... Essa semana ainda vai ter... Abrindo o pack. Provavelmente vai ser amanhã esse Valência e Real Sociedade. Já tem o do Valência, né? E vamos ver o que é que vem aqui, velho. Valência e Real Sociedade. Pra ver se a gente se interessa por algum. Ó. Não quero Nersi. Nersi. Sei lá como ele fala. Ben Yedder. Não quero também. Vieto. Também não quero. Pablo Sarabia. Não quero também. O... Esse vídeo não me interessa em ninguém. Não. Na verdade, é o vídeo real... Não. Pera. Ó. O gay. Ah, não. O Valência e o Real Sociedade. Então eu tava olhando errado. O Valência. Esse daqui. Ó. O gayá. Muito bom. Ele é. Que eu tô precisando. Ahn... Mário Soares. Pérez. Perilza. Ahn... O Yelzabal. Eu sei lá. Não. Não quero. Graneiro. Pode ser. Pra eu tocar tudo de arrar. Aritz. Não quero. Zagueiro. Muito fraco. E... O último. Que... Vai ser o evento aqui. Do evento também, né? Que eu sei. Acho que... Perto de acabar o evento. Perto da semana que vem. Eu só me interesso pelo Hernandes. Beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí. E... Até a próxima, galera. Que provavelmente... Seja amanhã. O vídeo. Ok? Até a próxima, galera. Valeu. Falou. Fui.